Salve, salve pessoal! Professor Alisson Barros na área mais uma vez, espero que estejam todos bem, com saúde, se divertindo aqui com as nossas aulas. Eu tento fazer a aula da maneira mais leve possível e mais objetiva para que você tenha uma boa experiência de verdade. Porque estudar para concurso não é uma coisa trivial, não é uma coisa fácil, então se você estiver se divertindo, deixa o like, curte esse vídeo, compartilhe, por favor, e deixe seus comentários aí abaixo qual é o próximo curso gratuito que você quer que eu grave para você. Curso básico, curso básico. Mas tenho certeza que isso ajuda muita gente que está estudando para concurso e muita, muita gente que está na faculdade ainda. Valeu? Vamos lá então para o nosso slide. Qual a diferença da foraclusão e a denegação, perversão? Diante de tudo que nós estudamos, nós já podemos ler esse texto sem precisar comentar tanto, porque agora nós já temos um nível maior. O efeito da renegação ou do desmentido, como o da foraclusão, consiste em uma abolição simbólica. Os dois vão ter então essa característica comum, mas é apenas de uma das duas vertentes da clivagem e na outra vertente não há precisamente uma abolição. É, portanto, bem na coexistência simultânea desses dois aspectos que reside a especificidade dos efeitos do desmentido. Então, na psicose há essa abolição simbólica, ok? Ok. A realidade está lá, afastada, eu estou aqui perdido, desnorteado, criando uma realidade nova. Enquanto que na perversão eu reconheço aquilo ali, mas eu crio, eu posso dizer, eu perverto essa realidade e crio uma realidade paralela, onde eu vivo pelas minhas regras e pelo meu jogo. Combinado? É essa diferença. Nos dois casos eu tenho uma realidade que ela é abolida simbolicamente. Na psicose nem existe. Seria o termo abolição da forma mais natural possível, digamos assim. Enquanto que na perversão é uma abolição ainda sustentada. Está lá, não quero nem olhar para ela, mas eu sei que ela está lá. Ok? Essa é a grande diferença. Ficou fácil agora, ficou. E agora nós vamos aprofundar um pouco sobre cada um dos itens, neurose, psicose e perversão. Se liga aí, primeiro, neurose. Para Freud, as neuroses são transtornos da afetividade que levam as pessoas a experimentar sentimentos e reações motoras incomuns e ou incontroláveis, com perfeita conservação do juízo da realidade. Professor, lá atrás você falou que... Não fala nada não. Mas, professor, lá atrás você falou que esse acesso à realidade, ele nem sempre é perfeito. É, Freud falou isso em um determinado momento, mas em outro momento ele fala desse acesso perfeito à realidade como sendo característica da neurose. O que eu faço? Eu choro. Não dá. Não dá para compartilhar, para, aliás, alinhar o pensamento freudiano em 100% dos caminhos, não. Mas como aqui o campo é concurso público... Coisinha fofa. Eu quero deixar bem claro esse ponto. Se a questão falar, tem acesso direto à realidade, ok? Perfeita conservação do juiz de realidade. Neurose. Não brigo, porque é uma caixinha. Ou, é correto falar que para Freud o acesso à realidade, ele não é imediato, ele pode sofrer distorções e tal. Tá certo também. Mesmo que eu tenha a neurose. Combinado? São caixinhas separadas. Então, o que eu ensino aqui não é psicanálise. Mas, muito conteúdo e a forma de articulação desse conteúdo para você interpretar melhor na hora da sua prova. São condições de incoerência, incongruência, como diria Rogers. Acerta do que desejamos, fazemos e sentimos. Então, a base da neurose são essas incoerências. Parte de uma frustração e tal. Já vimos isso. O destaque está na conservação do juízo. Mais especificamente, podemos dizer que a neurose designa uma condição nervosa, cujos sintomas simbolizam um conflito psíquico recalcado, de origem infantil. Então, o termo neurose, que não foi criado pelo Freud, agora ele não tem mais um cunho orgânico, conforme vimos lá no nosso primeiro vídeo, se não me falha a memória. Mas, um cunho psíquico e de origem infantil. Estamos falando do determinismo psíquico aqui. Com o desenvolvimento da psicanálise, o conceito evoluiu até finalmente encontrar lugar no interior de uma estrutura tripartite, ao lado da psicose e da perversão. Destaco que esse conceito foi de longe o que o Freud mais trabalhou durante sua carreira, ou investiu libido. Risos. As três grandes análises que ele efetivamente conduziu e foram publicadas eram os casos de neurose. O caso Dora, muito, muito interessante. O caso do Homem dos Ratos e de neurose infantil do Homem dos Lobos. Se você tem curiosidade disso, tem muito material na internet, tem curso nosso também, mas tem muito material na internet, tem muito vídeo falando sobre isso. Se você tem curiosidade sobre isso, para a vida real, tá? Para concurso, a interpretação tem que ser dada de uma maneira um pouquinho, um pouquinho bem muito mais esquematizada. Aliás, um breve parênteses, eu estava fazendo uma live com o aluno nosso, contando a história, né? Professor cheio de caos, pois é. E aí, o grande psicanalista, colega nosso, passou no concurso recém, numa prefeitura agora, muito concorrido, 3.500 pessoas, ele passa. Passa, num dos primeiros lugares. E aí ele diz, cara, a diferença de estudar para concurso é justamente essa. Quando a gente lê uma obra freudiana, então veio o caso Dora. E aí, nós lemos o caso Dora, quem está na vida real, só com o pezinho na vida real, interpreta aquilo e faz um monte de associação com outras coisas para concurso, não. É aquela coisinha separada. Então, se você quiser um bom resultado, separe. Então, recorte. Se está falando sobre isso, no caso Dora, você não é autorizado a pensar nada além desse ponto. Eu passei assim. Funciona. E tem muitos alunos nossos que passaram, mais de mil aí ao longo da história. Seguindo. Segundo o texto, Neurose e Psicose, escrito por Freud, lá em 23, o quadro da neurose pode ser descrito como resultado de um conflito entre o ego e o id, onde o sintoma é uma representação conciliatória desse conflito. De acordo com Freud, a neurose representa uma condição resultante entre o conflito, que o ego entra, com o id, a serviço das limitações impostas pela realidade do mundo externo. Podemos exemplificar essa tese de que a neurose é composta pela incoerência das atitudes com o juízo da realidade através dos casos de neurose fóbica. O paciente, via de regra, sente um intenso medo ante uma situação ou um objeto que ele saiba não representar nenhum perigo. Apesar de julgar adequadamente, como todos julgam a realidade, este não é capaz de proceder da mesma forma natural que os outros. Adiantando um pouco da matéria, posso dizer que essa é a principal característica que distingue os neuróticos dos psicóticos. Os neuróticos possuem juízo da realidade. Em termos clínicos, isso significa que os psicóticos, em geral, apresentam delírios e os neuróticos, não. É uma regra geral, ok? Seguindo, em consequência disso, do ponto de vista freudiano, classificam-se sobre esse conceito a neurose histérica, a neurose obsessiva, a neurose angústia, a neurastenia e a psiconeurose. É uma outra classificação. Eu vou deixar isso aqui carinhosamente para casa, para vocês. Combinado? Por quê? Porque eu acabei de falar isso no final do vídeo passado. Você vai colocar aqui outras coisas que você achar que são necessárias. Pô, tá dentro da neurose, é o guarda-chuva maior, Freud passou, sei lá, 70%, 60% do tempo dele, aliás, 69% do tempo dele falando sobre isso. A gente coloca, então, tudo bem. É uma lista em construção sempre. Entramos agora no campo da psicose. Olha só, a expressão psicose foi usada por Freud para designar o processo de reconstrução inconsciente, sempre inconsciente, por parte do sujeito de uma realidade delirante ou alucinatória. Em seguida, o termo começou a ser utilizado a partir da noção de estrutura psíquica, que diferencia da neurose, por um lado, e da perversão do outro. Aqui já estava bem mais robusto. Freud focou sua atenção à neurose, considerada por ele como curável. Então, a Freud disse que a neurose é curável. Não é tratável, não? Será que a neurose é tratável? Pois é, existe a palavra curável dentro das obras completas de Freud. Se foi traduzido certo, se foi traduzido errado, não sei. A questão perguntou se a neurose é tratável ou curável. O que você vai dizer? Eu não sei. Eu colocaria como sendo algo tratável, ficaria com um pezinho atrás. Dependendo da banca e dependendo da questão, talvez eu até arriscasse e dissesse que é curável. Se não, pra que eu teria análise? Ah, só pra tratar e tal. Pois é, mas aí quando a gente tem a superação dos mecanismos de defesa, quando a gente tem a redução, a extinção dos sintomas, quando a gente tem, enfim, N coisas. Será que nós não curamos aquela base da neurose? É, mas aí, pra ortodoxia, o sujeito ainda seria neurótico e ainda teria alguma coisa ali desconhecida. Enfim, seguindo pra cá, campo do concurso. Tratável, eu vou pedir pra que você faça adição no seu material como tratável, curável e tratável. Pra não entrar em debate, ah, será que é curável, será que é tratável? Que é uma perda de tempo danada. Mas, enfim, vamos voltar pra cá. A psicose, por sua vez, não era considerada por esse psicanalista como passível de cura. Apenas raramente, o seu único texto dedicado ao tema psicose, formalmente, né, que cai em concurso, foi o comentário de um livro, Memória de um Doente dos Nervos, escrito por um homem tomado de paranoia do Ujuiz, Daniel Paul Schreber. É o famoso caso Schreber, que já tem vídeo no Psicologia Nova também, diga-se passagem. É um caso interessantíssimo que ele analisa indiretamente. Caramba, então a base da psicose é feita indiretamente? É, 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 isso você acha que é só na psicanálise, né? Não é só na psicanálise, não. Em essência, a psicose é para a psicanálise um conjunto de perturbações nos investimentos libidinais em relação ao ego e ao objeto e sempre tem o componente da paranoia. Sempre tem. No caso do Dr. Schreber, do juiz, sempre tem isso. Mas qual a explicação que a psicanálise oferece para justificar que a psicose é um erro na transferência da libido? É a base. A base é, vou até grifar isso, é bastante científico, então a gente deixa com a corzinha amarela. A psicose é um erro na transferência da libido. Para Freud, a psicose está relacionada com a transferência da libido para si próprio. Essa libido deveria, em pessoas ditas normais, ser orientada para objetos animados e inanimados. Objetos externos, que é rodeio. O fato da libido estar totalmente investida no ego reduz a capacidade dos pacientes psicóticos transferirem sua libido para um objeto externo. Cara, e aí Freud dá tipo um hadouken no final. Isso daqui é algo que, essa perspectiva freudiana, confirma o pensamento, não estou dizendo que está correto o pensamento, mas confirma toda a lógica do raciocínio freudiano, que é explicar o seguinte. Cara, a base é a libido, a base de tudo vai ser a libido. Neurose, psicose, perversão. Só que na psicose, a libido, ao invés de estar direcionada para o lado de fora, está para o lado de dentro. É só isso. Causa um déficit violento. A libido está orientada para dentro porque haverá uma reconstrução da realidade. Freud definiu a psicose como um distúrbio entre o eu e o mundo externo. Em seguida, Freud escreveu a psicose como uma estrutura tripartite, opondo-a à neurose de um lado e à perversão de outro. A psicose foi então definida como a reconstrução de uma realidade alucinatória, na qual o sujeito é exclusivamente voltado a si mesmo, numa situação sexual alterótica. Assume literalmente o próprio corpo ou parte deste como objeto de amor, sem a alteridade possível. A neurose, por seu turno, surge como resultado de um conflito intrapsíquico, enquanto a perversão se apresenta como uma renegação da castração. Pode-se citar as palavras do próprio Freud. E ele diz o seguinte, Portanto, está justificável dizer que o ego se defendeu da ideia incompatível através de uma fuga para a psicose. Palavras do Freud, graças a Freud. Ou seja, trata-se de uma disposição patológica grave na qual o ego escapa da ideia incompatível, construindo uma nova realidade. A psicose constrói uma nova realidade. A guisa da conclusão, eu me sinto um velho escrevendo assim, e recapitulando um pouco, a psicose é uma perturbação primária da relação libidinal com a realidade. Em contraste com o transtorno neurótico, a psicose caracteriza-se pela recusa da realidade, retirando todos os investimentos da libido no objeto e fragmentando sua representação. A retirada da libido do objeto externo leva a uma transferência dessa libido para si próprio, caracterizando o que Freud denominou de neurose narcísica. A retirar, essa frase daqui, ela é nojenta, ela é traiçoeira, porque já caiu em concorso. Seria equivalente, então, à psicose. Uma neurose narcísica seria equivalente à psicose. Qual que seria a grande diferença aqui? Lembrando, eu estou fazendo um paralelo na forma de funcionamento. Um desinvestimento da libido do lado externo para o lado interno. É que na neurose narcísica em si, nós vamos ter o quê? A realidade ainda existindo. Só que o sujeito escolhe, ele aceita a realidade, mas ele escolhe direcionar para ele mesmo a libido. O fato da libido estar totalmente investida no ego, reduz a capacidade dos pacientes psicóticos transferirem sua libido para um objeto externo. E, consequentemente, tornando-os pouco acessíveis. Corrija aí, por favor. Há um tratamento psicanalítico, acho que tem até crase. Meu Deus do céu, uma aula de português aqui, professor, urgente. Há um tratamento psicanalítico, cujo elemento propulsor é a transferência. Para você entender isso daqui, você precisou passar horas aqui comigo. Psicose ainda. Ah, tinha um slide sobre fora-aclusão. Olha aqui. Para Lacan, na fora-aclusão, o significante fora-acluído ou seus significantes que o representam não pertencem ao inconsciente sujeito, mas retornam no real por ocasião de uma alucinação ou um delírio que invade a fala ou a percepção do sujeito. Lacan mostrou que o édipo freudiano podia ser pensado como uma passagem da natureza para a cultura. A transição da natureza para a cultura efetuou-se da seguinte maneira. O pai, sendo a encarnação do significante por chamar o filho por seu nome, intervém junto a este como privador da mãe, dando origem ao ideal do eu. No caso da psicose, essa construção não ocorre. Sendo essa, então, fora-acluído o significante do nome do pai, ele retorna no real sobre a forma de um delírio contra Deus, encarnação de todas as imagens malditas da paternidade. A noção de fora-aclusão nos permite compreender porque certos mecanismos característicos da neurose estão falando particularmente do recalque. Não permitem explicar o advento do processo psicótico. O mecanismo da fora-aclusão pode especificar o processo psicótico quando este incide sobre o significante nome do pai. E aí Lacan diz. Aliás, é em torno deste último ponto que reside a contribuição explícita de Lacan com relação a Freud. Se o nome do pai é fora-acluído no lugar do outro, então a metáfora paterna fracassa. A inscrição da metáfora paterna, que é a aceitação, como já falei lá, do mundo externo e tal. De modo que para Lacan é isso que constitui a ausência que dá à psicose sua condição essencial como uma estrutura que a separa das neuroses. Não foi frase do Lacan, não. Assim, a fora-aclusão, quando incide sobre o processo metafórico inconsciente nome do pai, dá à psicose sua diferença da neurose. Isso aqui você já sabe. É a fora-aclusão que separa a psicose da neurose. A fora-aclusão ocorre na psicose. Logo, não ocorre aqui o recalque primário. Não ocorre o recalque primário. Último grupo, mas ainda tem muito mais aula pela frente, é o grupo da perversão. A perversão foi a última estrutura a ser tratada por Freud lá em 1905, nos três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Freud conclamou a neurose como negativo da perversão. Cara, é 1905, mas ele não deu tanta atenção a isso. Não deu tanta atenção e não desenvolveu tanto. Mas surge mais ou menos ali no Freud de meia-idade, digamos assim. O terceiro grau, a terceira grande etapa. O Freud adulto jovem. Tem o Freud jovem, o Freud adulto jovem e o Freud velho. Aqui seria o Freud adulto jovem. Na perversão... Opa, seguindo. Aceitando essa última como manifestação bruta e não recalcada da sexualidade infantil. Então nós temos aqui uma perversão polimorfa. Vocês já ouviram falar disso em muita questão de concurso. Na perversão, o sujeito busca lidar com o teropulsional, se pondo como objeto do gozo, do outro. Em sua atuação, o perverso é conduzido pelo imperativo categórico do gozo. Vive para o gozo. Na tentativa de tomar posse dele, organizá-lo, administrá-lo e prorrogá-lo. Professor, mas é a mesma coisa. O cara, na psicose, ele pega a libido e direciona para ele. Eu não falei isso. Eu falei... Da psicose eu falei. Mas da perversão eu não falei isso. Na perversão, eu acabei de ler aqui e já falei anteriormente. Na perversão, o sujeito perverso, ele quer que o outro tenha ele como objeto de libido. Essa é a grande diferença. É doente isso? Pra caramba. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. É loucura. É, tudo bem. O perverso é aquele que também padece de castração, mas que talvez não tenha feito da falta desse processo seu bem maior. O desejo na perversão não surge como uma pergunta pelo desejo do outro, como ocorre na neurose. Ele se presentifica como uma resposta dura e inflexível. O nazismo é um exemplo de perversão. Uma perversão que deveria ter sido gerenciada pela sublimação. Então, a forma de lidar com isso, com essas frustrações, uma forma adequada seria a própria sublimação. A propaganda que induz em nós falsos desejos sexuais pela multiplicação de imagem e prazer é outro exemplo de perversão ou da incapacidade para a sublimação. Aí você pensa, é só uma filosofia, meu Deus do céu, não posso me apaixonar por isso porque faz sentido. É, não se apaixone. Faz sentido? Faz. Fazer o quê, né? Tem uma base. Tem uma base pra isso. Pontos adicionais. Já terminamos de falar de perversão. Foi rapidinho? Foi. Bem rápido mesmo. Neurose. E aí eu vou deixar essa tabelinha para casa. É uma, digamos, uma sistematização bem simplificada para a grande maioria das questões. Eu destaco aqui a última linha. Eu deixo para casa também. Tem no seu e-book. Por isso que eu pedi para você baixar o e-book, para não ficar pausando a aula o tempo todo. Para casa também. Para casa também. Que é uma descrição mais simplificada de cada uma das neuroses, das situações e dos problemas. Ok? Só para nós terminarmos, nós temos que diferenciar alguns pontos importantes. Paranoia e neurose obsessiva. Paranoia e neurose obsessiva. Neurose obsessiva, você sabe já o que é. É o que vai gerar hoje em dia algo análogo ao TOC. Transtorno obsessivo compulsivo. Perfeito? A paranoia, ela vai estar na neurose, psicose ou perversão. Dentro da psicose. Vamos entender o mecanismo da paranoia. Olha, tanto na paranoia quanto na neurose, há fuga em relação ao objeto. A diferença consiste que na neurose, se consegue proteção por isolamento, face ao objeto invasivo, o anexador. O que não acontece na paranoia, em que a perseguição tem êxito. Então, na neurose, nós conseguimos essa dissociação. Na paranoia, não. Aquilo dali se faz presente o tempo todo. Tanto na fuga paranoica, perante o perseguidor, como o isolamento neurótico, face ao objeto, não obstante, desejado, caracterizável como do outro sexo, edipiano, não seriam senão defesas contra o próprio desejo de ser anexado. Então, nessa perspectiva daqui, que faz um relativo sentido, temos a base da neurose obsessiva e da paranoia, que é o desejo de ser incorporado, desejo de ser anexado, arrebatado pelo outro. Ah, mas isso pode implicar na morte. Pode, mas, enfim, é a explicação possível diante desse tipo de situação. Na neurose obsessiva, o deslocamento é prevalente na formação do sintoma. O recalque incide a representação traumática do sexo e o afeto é deslocado para uma ideia substitutiva. O sujeito obsessivo é atormentado por essa auto-recriminação sobre fatos que apresentam ser fúteis e irrelevantes. Nesse sentido, essa representação substitutiva protege o recalque, embora faça o sujeito sofrer. Pode-se observar, então, que a prevalência do deslocamento e da substituição dos conceitos psicanalíticos, que eu não estou explicando aqui, mas o ideal era que você estudasse, por analogia, torna a operação do recalque mais frágil do que na histeria, por exemplo. Assim, é fácil observar na fala do obsessivo elementos que deveriam estar recalcados. O sujeito obsessivo está preso à ideia de morte. A morte viria como a grande figura de castração, a qual ele tenta enganar, empregando várias estratégias e ardiz. Na neurose obsessiva, a estratégia é tentar anular o desejo. Em relação aos outros desejos, o obsessivo trata de fazer calar o mesmo, reduzindo aos pedidos que o outro lhe faz. Então, vocês estão vendo aqui, e aí, algumas vezes, vocês têm a dúvida. Isso aqui é o toque mesmo? Parece com toque? Podemos fazer essa analogia, só que, claro, com o viés psicanalítico. Então, não tenta encaixar exatamente... Aliás, a psicanálise é assim. Se você tentar alinhar os conceitos exatamente de forma matemática, como diria o nosso Lacan, nosso colega Lacan, dá ruim, dá ruim. Então, aqui no Psicologia Nova, nós damos para vocês ferramentas. Vocês aprendem essas ferramentas, são estruturas cognitivas novas, e vocês levam para a hora da prova. Ok? Seguindo aqui com a nossa apresentação. Falamos, então, da diferença entre a paranoia e a neurose obsessiva. E quase para terminar a nossa apresentação, nós temos que conversar sobre parafrenia. Que vez ou outra cai esse termo ainda em prova. Meu Deus do céu, o que é parafrenia e tal? É um termo muito antigo, muito antigo. Ainda foi utilizado na década de 80, década de 90. Eu ainda tinha livros falando de parafrenias e tal. E vamos ver o que é. Antigamente, o conceito de parafrenia era usado na psiquiatria clássica de Kraepelin. Freud, posteriormente, também utilizou bastante esse termo atualmente. Substituímos o termo parafrenia por esquizofrenia, vírgula, demência ou até paranoia. Sim, hoje são conceitos bem diferentes. Mas, na época, pensavam que estavam dentro do mesmo conjunto de sintomas. Então, a parafrenia seria esse grupo de conceitos aí dentro da esquizofrenia, da demência. Poderíamos colocar a demência dentro do quadro da psicose em si ou até a paranoia. Podemos entender a parafrenia como uma forma de delírio crônico, que se aproxima da esquizofrenia pelas elaborações ricas e fantasiosas, mas que persiste em uma boa adaptação à realidade social. Seria mais ou menos o atual transtorno esquizofreniforme. Mais ou menos. E aqui, um breve parênteses, claro. Eu sou seu amigo, estou tentando te ajudar, viu? Não briga com o professor. Calma, não morde. Presta muita atenção. Questão rasa. Questão rasa. Falando. A parafrenia, ela se assemelha à esquizofrenia. Marca como correta. Corre para o abraço, vai para a próxima questão. De boa. Questão um pouco mais profunda. A parafrenia, ela se distingue da esquizofrenia, porque na parafrenia temos ainda a preservação da vida funcional do sujeito. Marca como correta e corre. Então, depende do nível. As duas assertivas estão corretas, ok? É difícil entender isso. Na prática, funciona. Vai por esse caminho que tende a dar certo. Só que você tem que identificar se a banca entende o que é parafrenia e se ela está fazendo uma questão rasa ou uma questão um pouco mais profunda. Se for mais profunda, a visão de parafrenia tem que ser um pouco mais específica do que essa apresentada de que é a mesma coisa que esquizofrenia. Não é. Não é. A psicose, o grupo psicótico, é o grupo dos transtornos esquizofrênicos. Não é. Não é. Cuidado. Então, são terminologias que devem ser entendidas historicamente, conforme estamos fazendo aqui. É digno de nós destacar que Freud parece reivindicar para si a noção de parafrenia, particularmente no estudo do Schreber, caso do Dr. Schreber, do juiz, onde sua crítica de esquizofrenia, da psiquiatria clássica de Bleuler, se faz presente com intensidade. Apesar disso, registro que desde 1915 a esquizofrenia está presente nos escritos freudianos. Então, termo que já foi muito utilizado, mas que ele é pouco específico. Pronto. Anote no seu e-book. Termo pouco específico. Ok? Então, ele pode gerar confusão até os dias de hoje. A paranoia começa a ser abordada oficialmente com Kraepelin, e ele cria o grande guarda-chuva conceitual e coloca a esquizofrenia dentro da paranoia. Quem faz isso? Kraepelin. Bleuler abordava... Eu estou falando Bleuler porque eu estou lendo Bleuler mesmo. Fica meio estranho falar Bleuler, mas eu leio Bleuler. Abordava a paranoia junto com as esquizofrenias. Freud separou as paranoias dos quadros esquizofrênicos. Isso daqui é para casa, porque é a visão de Kraepelin que já caiu, diga-se passagem. A questão pede psicanálise e aí vai para a Kraepelin. Ok. Tudo bem. Freud separou as paranoias dos quadros esquizofrênicos. Nós já sabemos disso. Dentro do grupo DAS, você já sabe, DAS, aqui é uma seta, ou deveria ser psicose. Neurose. Pronto. Já estudou tudo isso comigo, você já sabe. E temos ainda, acho que por último, o conceito de neurose de caráter. Foi numa questão recente do concurso. O que seria essa neurose de caráter? Tem neurose de tudo que vocês imaginarem. Tudo, tudo, tudo. E cara, na moral, estudar aí com os neopsicanalistas é sofrido. Sofrido. Pegar, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum livro aqui. Não, acho que não. Tem uma biblioteca gigante aqui do meu lado. Livro do Zimmerman. O próprio Zimmerman, que é um baita ator, autor. Ah, tu falha. Já faleceu, então, tudo bem. Um baita autor. Ele fala em alguns momentos da obra dele. Olha, eu acho que Freud deveria ter avançado nisso e feito essa classificação. Cara, não cria coisa nova porque cai em concurso. Perfeito? Então, a melhor maneira de estudar Freud é lendo no seco lá, lendo e não alguém que interpretou. Então, recomendo até que você leia o primeiro Freud antes de vir para as nossas aulas. Você vai ter um aproveitamento maior e melhor. Vai dar muito trabalho. Mas, eu recomendo de verdade. Temos a neurose de caráter. É um conflito defensivo que não se traduz na formação de sintomas nitidamente isoláveis, mas por traço de caráter, modos de comportamento ou mesmo uma organização patológica do conjunto da personalidade. Em resumo, nessa neurose de caráter, ao invés do sujeito desenvolver sintomas, ele tem traços de caráter que são manifestações de conflitos inconscientes. É menos grave? Poderíamos dizer que sim. Seria uma forma de neurose um pouco mais leve. Ele sofre menos, mas quem está em volta sofre um pouco mais. Essa é a complicação. Conceito de neurose de caráter que caiu recentemente em concurso. Maravilha? Galera, é isso. Terminamos essa nossa tarefa homérica de tentar resumir em duas horinhas, de forma divertida, simplificada e de forma até um pouco mais básica e elementar, os conceitos da psicopatologia psicanalítica. Eu não quero, contudo, substituir a visão que você tem acerca da psicopatologia psicanalítica, certo? E também não quero que você se sinta ofendido com absolutamente nada. Eu falo isso porque, às vezes, a gente perde mais tempo tentando explicar o óbvio do tipo, cara, isso aqui é um processo de educação. Estamos no YouTube? Estamos. Mas não é aquela coisa de, sei lá, de se comportar como torcida organizada para lidar com o tipo de situação. Nós temos uma relação no Psicologia Nova, que eu sempre prezo, criei a empresa por conta disso, de ter um diálogo alinhado, sabe? Olho no olho mesmo. Então, se você tem mestrado, doutorado, eu tenho mestrado, tenho, sei lá, a carteira do IAS de cidadão do mundo, que não serve para muita coisa. Mas, independente disso, vamos sempre conversar olho no olho com assertividade, com educação, com educação, com educação, porque acredito de verdade que a educação pode mudar vidas. E quando você está dentro do Psicologia Nova, no nosso curso, não é só o conteúdo que você recebe, não. Você recebe parâmetros para pensar o conteúdo, a teoria e a forma de resolução de questões para a sua própria vida. Quem já passou e acompanhou as nossas entrevistas de aprovados, percebeu isso? Quem sabe? Daqui a pouco você não fala, Alisson, fiz um curso seu de graça lá no YouTube, passei, está aqui, quero dar entrevista. Venha, venha para cá. De verdade. Então, divirta-se, torne essa sua jornada mais leve, mais tranquila e nos represente bem nos concursos de Psicologia, ok? Aqui os nossos contatos, siga o nosso Instagram, adicione aí o nosso atendente. Twitter, YouTube, enfim, vem para o Psicologia Nova, afinal de contas, mais de 20 mil alunos, mais de mil aprovações, 10 anos de trabalho, é coisa, viu? Somos os melhores, mas aqui, eu sempre falo, nós estamos diante da primeira divisão, Psicologia Nova é a primeira divisão, ok? Para isso, nós precisamos de jogadores de primeira divisão, precisamos, talvez, de você. Vem para cá, tchau! Tchau!